Hoje o NL no CQC. Nossa língua visita Marcelo Taz no Custe o que Custar. Marcelo, você já trabalhou na mídia impressa, no rádio, na internet e na televisão. É mais fácil fazer humor falando ou escrevendo? Olha, é difícil fazer humor em qualquer mídia, né? Porque humor, eu acredito que é a arte de você sintetizar, né? De você economizar palavras. Então escrevendo é muito difícil. E atuando aí eu acho que é uma questão do cara ser comediante, né? O cara que consegue a maior economia de gestos possível para contar uma história. É muito difícil. É difícil. E como você definiria humor? Olha, humor é a nossa capacidade de rir da gente mesmo, né? E a gente ri justamente do fato da gente ser imperfeito. De sermos humanos. Apesar que algumas pessoas não concordam, né? Que elas serem humanas. Como os políticos, por exemplo. Eles sempre têm um marqueteiro para deixá-los perfeitos. Super-heróis. Sem erros, né? Esses caras, por exemplo, no caso do CQC, a gente mostra justamente o contrário. Quer dizer, que eles erram, que eles gaguejam na hora de falar, que eles são humanos basicamente, né? Apesar de eles não concordarem. E aí está a graça, né? Então, o humor é justamente assim a gente constatar essa nossa condição humana. Você vê os filmes do Chaplin, por exemplo. A gente ri justamente dos escorregões, da tentativa de conquistar uma mulher e não conseguir. Enfim, dos carros que batem. Ou seja, das coisas que dão errado, geralmente. O humor basicamente é feito do que dá errado. Olá, classe! Olá, professor de curso! Prestem atenção, porque hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Quais recursos podem ser mais explorados em cada meio de comunicação? Olha, no caso do meio audiovisual, tem uma coisa que é fascinante, que é você contar uma história só com imagens, né? Então, aí o humor é uma coisa muito, vamos dizer, abstrata. Você pode, através de um enquadramento e da dificuldade de um cara entrar num lugar ou de cair algo em cima da cabeça dele. Enfim, você explora um espaço e, justamente, da imagem do espaço, da ocupação desse espaço, você consegue retirar alguma coisa. Eu me lembro muito, na cultura, o prazer que foi fazer o professor Tiburço, por exemplo. Eu sou maior do que este galo. Mas e agora? Quem é maior? Eu ou este galo? Eu, o galo! O que você pensa da parceria humor e educação? Humor para educar? É muito eficiente, né? Eu tive a felicidade de trabalhar aqui mesmo na cultura, em duas séries infantis, o Rá-Tim-Bum e o Castelo, onde o humor foi muito eficiente na comunicação com o público, talvez mais difícil de você conquistar, que são as crianças. Porque, quando você ri, quando você se coloca numa posição diante do humor, você, naturalmente, você abre a sua guarda. Você abre o seu coração, você abre um sorriso, você fica frágil. Por isso que o humor é muito eficiente, até em programas como o CQC, que mistura humor e jornalismo, aí parece que é tudo uma brincadeira, pum, de repente, vem uma pergunta considerada séria e o cara já estava ali desarmado. Desconcertado. No caso da pedagogia, é muito legal, porque você trabalha com uma plateia que parece que ela está brincando e, de repente, ela está aprendendo bastante na brincadeira. Você acha que mudou alguma coisa na forma de se produzir humor nas últimas décadas? Olha, sempre muda, né? Sempre muda, porque a gente ganha, enfim, novos talentos, novas ferramentas e tal. Agora, o que não muda é justamente assim, que a qualidade do humor está na economia. Essa que é a coisa dramática do humor. Como assim? Você escreve um texto gigante e tal, aqui mesmo para fazer esse programa. A gente escreve um roteiro enorme e tal, não sei o quê. Aí, depois, você vai tirando as coisas, até deixar o mínimo de palavras possíveis, entendeu? E o humor é assim. Às vezes, você gasta um caminhão de energia para tentar fazer uma cena e, depois, na hora que você já cansou de gastar energia, na hora que você vai lá e faz de um jeito mais econômico, mais simples, é onde o pessoal ri. A respeito das novas mídias, qual a importância da internet para os humoristas hoje em dia? Publicação. Eu acho que essa é a grande importância da internet, né? Porque, até vendo o que aconteceu com a minha geração profissionalmente, a gente produzia coisas e tal e não tinha onde publicar. Então, a gente passava anos e anos e anos enchendo o saco dos pais, dos amigos, para assistir as coisas que a gente fazia em vídeo, por exemplo. E, agora, se você tem uma boa ideia, se você tem uma história engraçada, inclusive, você publica na internet e aquilo pode ter uma audiência, às vezes, maior do que programas de televisão. Tem alguns vídeos no YouTube engraçados, né? Que tem um milhão, dois milhões de views, de pessoas que já viram aquilo. Então, publicação, eu acho que é a grande virtude da era digital que nós vivemos agora.